Música Nada como um tempo após um contratempo no meu coração E não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando não E como já dizia Jorge, maravilha, bem e de razão Mas vale uma filha na mão, do que dois pais do mundo Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Ela gosta do tempo, do tempo, do tempo, do tempo, do tempo e de gosta Ela pega e me fica, me fica, me fica, me fica, me fica, me fica e me mata Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Nada como um dia após um outro dia No meu coração, então vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando não E como já dizia Jorge, maravilha, bem e de razão Mas vale uma filha na mão, do que dois pais sobrevoando Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Ela gosta do tempo, do tempo, do tempo, do tempo e de fora Ela pega e me fica, me fica, me fica, me fica, me fica, me fica e me mata Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Não gosto de mim, mas sua filha gosta Amanhã vai ser outro dia 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 Amanhã Amanhã vai ser outro dia Muito obrigado, boa noite Nós somos a Companhia Velha Estamos essa noite Na segunda noite do show novo Eduardo Sodré, que também é da Companhia Velha